A Ferdan, especialista em corte e conformação de metais, conta com uma equipe qualificada que busca atender todas as necessidades de seus clientes. São 35 anos no mercado. Localizada na região de Aricanduva, em São Paulo, com sede própria, a Ferdan oferece serviços de corte e dobra de chapas de metais. Guilhotinas, dobradeiras automatizadas e pontes rolantes oferecem toda a infraestrutura para a realização e entrega de projetos. Aqui a gente faz corte e dobra de chapas. Tanto chapa de ferro, quanto inox, alumínio. E a gente faz tanto da nossa chapa, quanto a gente faz mão de obra também. Então, se o cliente traz o material dele, a gente consegue cortar e dobrar. A gente consegue responder o orçamento muito rápido, normalmente no mesmo dia, em questão de uma, duas horas às vezes. E a gente também produz as peças muito rápido. O cliente pede na manhã de um dia e ele retira na tarde do mesmo dia. A Danusa relata que, desde criança, acompanha a trajetória da indústria fundada pelo pai. Com tanto know-how nos negócios e nos processos, a empresária fez um investimento recente de cerca de meio milhão de reais. A aquisição dessa máquina de corte a laser possibilita armazenar o desenho das peças para um próximo projeto. A gente consegue fazer agora desenhos em chapas, curvas, coisas que antes a gente não fazia porque a gente só tinha corte com guilhotina. Antes a gente só cortava até 6.3 milímetros, que é a chapa de um quarto. Agora a gente consegue cortar até 9.5 milímetros no laser. Esse jeito tão amistoso e próximo para atender o cliente começou 35 anos atrás com o pai dessa empresária. Eduardo Caetano Ferrari fundou a Ferdan, colocando as iniciais dos nomes das filhas Fernanda e Danusa na empresa. Desde 1994, nesse endereço, o galpão foi se expandindo e hoje ocupa mais de 900 metros quadrados. Em 2012, quando o fundador faleceu, a Danusa, que seguia uma carreira de nutricionista, decidiu assumir os negócios da família. Está no meu DNA. Eu nasci aqui. Eu me lembro, desde que eu me entendo por gente, eu nasci nesse meio de chapa de ferro. Então eu dei continuidade ao trabalho dele. Recebendo a persistência como herança, a diretora da Ferdan explica que a expansão dos negócios acontece movida pela garra e determinação não só dela, mas desses colaboradores também. Meu plano futuro é alcançar o mercado do corte a laser e, num futuro próximo, ter projetista, desenhista aqui, para a pessoa vir aqui e já desenvolver todinho o projeto aqui.